Hoje Eu Acordei Hoje Eu Acordei Respira e não pira, segura minha volta por cima e chora Vou botar sua carência no rite do ano Pra virar fofoca Para, respira e não pira Se liga no tronco, meu irmão Para, respira e não pira, meu parceiro Cansei de ter você assim, indo e voltando E a cada volta que a gente dá, volta pro fim Tô tentando te esquecer e tô brigando com as memórias Tô jogando pro alto essa nossa história E pra compensar o meu choro Se liga no tronco que eu vou te dar Se a saudade bater na sua porta Para, respira e não pira, segura minha volta por cima e chora Vou botar sua carência no rite do ano Pra virar fofoca Para, respira e não pira Tá tocando nas top 10 Na minha reviravolta Viva o Gilmar! Valeu!